Boa tarde pessoal, eu sou o João Tavares Eu sou o Elton Vieira E nós somos da João Tavares Filmes E estamos aqui hoje para fazer um convite imperdível para todos vocês Nossa, véi Filha da p***, mano Termina? Ué, galera Brunch com Noivas Um evento exclusivo onde participarão apenas 20 casais Onde nós estaremos atuando com outros parceiros de altíssimo nível No mercado de casamento E somente nesse domingo Todos os casais que fecharem com a João Tavares Filmes Ganham também o Same Day Edit No próximo domingo, dia 10 de março O horário será das 11h às 15h da tarde no Quebec O meu amado O meu amado Ad Se inscreva no canal.